Música Boa tarde pessoal E aí pessoal, tudo bom? Então, eu sou o Antônio Ele é o Fred A gente trabalha com... Nós temos um estúdio de fotografia aqui em Brasília Eu sou fotógrafo, tenho oito anos Só atuei até hoje na área publicitária Não faço casamento, nem book, nem nada E o Fred é tratador Ele veio de agência de publicidade Então a gente uniu aí essas duas coisas Eu, pelo fato de sempre ter mexido com foto publicitária E o Fred entender um pouco a cabeça das agências Então assim, quem segura a bomba é ele Bom, hoje De uns dois, três anos Vai passando para mim Uns dois anos para cá A gente mudou um pouco essa nossa visão de estúdio E ampliou um pouco mais A gente não trabalha só com fotografia publicitária Com fotografia Hoje já tem a parte CGI E com isso Tentando adaptar As diversas necessidades do mercado A gente também fez uma parceria com o estúdio Nuts Do Rio de Janeiro Então a gente faz a representação deles aqui E toda a parte de animação De ilustração 3D É feita com a equipe de lá E a gente que faz essa ponte para eles aqui Aí essa imagem, inclusive, foi a fusão das empresas A gente resolveu fazer até uma brincadeira Fazendo a imagem de um bulldog mesmo E aí criou-se a modelagem a partir do clique E depois a gente fez um ciborguezinho Para fazer essa apresentação do estúdio Nuts Mais bulldog aqui em Brasília Eu vou falar só um pouquinho, bem rápido Porque, na verdade, são 15 minutos Dos processos nossos Do workflow mesmo Como é que começa Algumas pessoas aqui eu já vi em agências Outros não Mas, geralmente, a gente parte Pode passar para a próxima A gente parte de alguma ideia De algum criativo da agência Vem algum layout Por exemplo, no caso ali Foi a imagem da esquerda Que, a partir daí, a gente começa a criar Uma série de padrões Em cima do briefing do cliente Nesse caso aqui foi caixa seguros Seguro residencial e de automóvel Uma coisa assim E aí partimos para a modelagem E depois o tratamento Então, essa parte de modelagem E renderização foi feita no Rio de Janeiro E o tratamento com o Fred aqui Essa aí já foi para o GDF Aqui em Brasília Para a Bienal Que é uma Aí já entra um pouco mais Uma coisa um pouquinho mais elaborada Por conta Que também entra a parte de clique E essa parte de 3D também Principalmente Com relação a esses Todos os objetozinhos ali Cada um teve a sua particularidade Porque, como a gente sabe Quando o cliente vê O cliente, digo, o diretor de arte E o próprio cliente final Vai montar uma imagem dessas Assim A lista começou com 150 objetos A gente, peraí Vamos ter que reduzir para 60, 50 E assim vai Então, aí A gente parte de um briefing E vai elaborando todos eles Até chegar à imagem final E entregar o trabalho também Com o tratamento do Fred aqui Essa daí foi para o Ministério das Cidades Na época do Carnaval O rapaz está até ali O dono da imagem Também foi feito Tudo em manipulação Às vezes a gente tem um prazo muito curto De entrega da imagem Então a gente parte, às vezes, até Com os cliques mais simples E a compra de algumas fotos De banco de imagem Isso é muito Hoje em dia tem acontecido demais Apesar da gente não ser muito fã disso Da compra de fotos de banco de imagem Mas, apesar Quanto dos prazos A gente tem que passar por isso Infelizmente O cliente final Às vezes não dá a liberdade De a gente ter que trabalhar Com um prazo muito grande Então O próprio carro batido ali Foi foto de shutter mesmo O resto foi tudo clicado Uma parte aqui em Brasília Outra parte no Rio de Janeiro A gente tentou evitar um pouco A descaracterização Porque as ruas de Brasília São muito perceptíveis Em qualquer canto Então E aí a manipulação depois Entrou bem pesada Essa imagem realmente Teve uma manipulação muito grande Eu sou o Fred Como o Antônio estava falando Eu vim de agência Trabalhei dez anos em agência Mais ou menos E aí eu vim para pegar um pouquinho Dessa parte de criação Para a gente complementar essas imagens Então Quando a gente conversa com um criativo Com um diretor de arte A gente tende a entender melhor Tende a saber o que eles querem Porque um pouco da minha experiência Ela dá uma ajudada nisso Para agilizar o processo E entendimento Do que o diretor de arte A agência O que a gente quer no final Beleza A gente Meio que mostrou bem rápido Aqui Algumas coisas que a gente fez Mas como o intuito aqui Não é Tanto mostrar portfólio A gente Quis mostrar um pouco Do nosso trabalho No que a gente faz E também falar um pouquinho De um caminho Que a gente está vendo Aí pela frente Que a gente não Não acha que vai acabar A fotografia do jeito Que a gente trabalha hoje Mas a gente vê Como um novo caminho E assim Um novo mercado Que está se abrindo Então vou falar um pouquinho Sobre Instagram Acho que hoje Se um estúdio Ou sua agência Não tiver aberta Redes sociais Esse tipo de coisa A gente tende a se perder Pelo caminho Perder boas oportunidades Então a gente tem estudado Um pouco Como é que o Instagram Pode ajudar o cliente final E uma marca Construção de marca Então por exemplo A gente analisou algumas coisas Que são perceptíveis Todo mundo já sabe aqui Que são características Do Instagram Que já publica automaticamente No Facebook Que é com a comunidade Então isso é legal Porque vai se espalhando Por muitas pessoas A gente trabalha Com simplicidade Um trabalho Você vê algumas coisas Bem bacanas Mas são simples Se você parar para analisar E principalmente Isso aqui Criatividade Você vê que é uma foto Mega simples Não é de fazer Mas tem uma ideia Ali por trás Então o que acontece A gente separou Isso aqui por exemplo É criatividade O que o cara quis Passar Isso aqui também São com as produçõezinhas Que a gente tem que trabalhar Mas são fotos reais E tem uma ideia por trás Então quando você Na verdade Você une essas três características Você vai por um caminho Que é o caminho Que é o caminho mais correto Para a gente poder construir Alguma coisa Então eu vou mostrar Algumas marcas Que já trabalham muito bem Por aí Pelo mundo E comentar um pouquinho Sobre elas Por exemplo A Nike Tem esse Tem esse Arroba O Nike Running O bacana disso É que eles usam O tipo de fotografia Que eles fazem É Pessoas que usam No dia a dia No esporte O tênis Então aqui ele mostra Que o produto Claramente Mostra uma coisa Que é real Então assim Essa é a abordagem Que a Nike Ela usa Para o Instagram Delas Se vocês procurarem Esse tipo De A Nike Por exemplo Vocês vão ver Como é que tem Uma unidade deles Então isso aí Você vai construindo Por isso Pela essa característica Enfim Uma unidade Para eles Essa outra loja É uma loja Que vocês podem ver Que é uma loja De roupas Assim A abordagem dele Já é um pouquinho Diferente Ele mostra um pouquinho Lá de moda Que é o cara Vestido no dia a dia Ele trabalha Uma fotografia Assim É bem trabalhada É uma fotografia Que você vê Que ela foi tirada Bem feita Você mostra detalhes Você não fica só Naquele tipo de coisa Que é produto Só mostra o produto Do negócio Não O cara trabalha O dia a dia Do consumidor Para gerar Um certo Relocidade Relacionamento Com eles Esse aqui É um caso Bem legal também Que assim É um Turismo Eles querem vender A Patagônia E assim As pessoas Não sabem O que tem Na Patagônia Então o que acontece Esse perfil Patagônia Mostra basicamente O que é Estar na Patagônia Por exemplo É um cara pescando É um cara vendo Escalando Escalando Alguma coisa Enfim Tudo que é selvagem Os caras souberam Trabalhar aqui Esse aqui também é bacana É uma marca de sorvete O que eles trabalham? Eles trabalham mais A pegada criativa Então assim Você vê todo o Instagram Dos caras Eles trabalham Uma continuidade Nessa linha Então assim Pegar o sorvetinho E sempre trabalhando Esse tipo de coisa Com uma ideia Com uma coisa mais interessante Que as pessoas Curtem esse tipo de coisa Vão lá Compartilham Enfim Então ele tem uma unidade Diferente daquela outra Aí um produto Que é mais top Por exemplo Que é a Mercedes Então por exemplo Você vê uma série De imagens Que eles trabalham Que Mostra o carro Mostra o que é a marca Mercedes Que é um estilo de vida Mais upgrade Mas por exemplo Mostra de uma maneira Bem feita Bem produzida Mostra ali naquela outra Não mostra nem o carro Mas você mostra um atributo Que é forte neles Que é o que? Rapidez Controle Então você vê ali Aquelas O cara deu uma arrancada ali Então É uma maneira diferente De você mostrar E eles podem também Fazer aquele tipo De fotografia Que é o dia a dia De um carro Bonito pra caramba Foto bem feita E Isso aí vai atraindo Isso vai se identificando Com uma série de De pessoas E a marca vai sendo divulgada Bom Esse Assim A nossa visão É que é um caminho legal Assim Bacana Para as agências De publicidade Trabalharem Também É outro caminho Não são só anúncios De revista Televisão Hoje em dia Que vão sustentar Uma agência Ou até o nosso próprio estúdio A gente acha Que esse é um caminho Que pode vir A confrontar Com a nossa Com a fotografia digital Manipulação E tudo mais E que a gente acha interessante Porque Por exemplo A gente tem Uma coisa Que é muito boa Nisso A gente pode trabalhar Com criatividade A gente criando Para a marca Então a ideia nossa Não é, por exemplo Pegar um criativo E falar Como é que é a fotografia Não É ele passar Quais são os valores Da marca Esse tipo de coisa Para a gente fazer um estudo E a gente Identificar um caminho Para que tipo De fotografia A gente tem que partir Enfim A gente mostra Uma estratégia Mais ou menos De qual linha A gente deve seguir Então A gente acha Que é um caminho bacana Interessante para a gente Porque trabalha Não só com essa questão De briefing Que deixa a gente Às vezes bem amarrados Ao que o pessoal Com os diretores de arte Enfim É o que o cliente Quer no final Que muitas vezes São apenas Reprodução do layout Do cliente Então dessa maneira A gente ganha Um pouquinho mais de liberdade Trabalha com Um pouco Às vezes assim Com mais tesão Porque a gente tem Outras coisas envolvidas Só ressaltando aqui O que o Fred está falando Inclusive assim Para quem já trabalha Em agência de publicidade Na verdade Quando ele diz assim Que isso é uma coisa nova Que está chegando E tal E que A gente acredita Que Que realmente vai Vai surtir Efeitos para o cliente Eu acho que o maior Obstáculo A barreira mesmo De se trabalhar Com esse tipo De mídia É as agências Entenderem Que o processo Para esse tipo De Alimentar Esse tipo De mídia Não parte Da criação Do diretor de arte Entendeu Mas passa Do jeito que O fotógrafo Entendeu A equipe A equipe fotográfica Vai levar a coisa Por exemplo É a mesma coisa Quando você vai mexer Com moda Entendeu Você não chega Para um Durando a vida Um volverson E vai ficar Lealtando foto Para ele Do jeito que você vai fazer Com a Gisele Lá na hora Entendeu Esse tipo de coisa Não existe na moda Então É uma coisa que O que acontece Quando se passa O briefing Do assunto Ou da ideia Para o fotógrafo Que trabalha Por exemplo Com moda Moda Digo Quando falo moda É moda De alto nível Mesmo A equipe De produção E de fotográfica Ela que vai pontuar Como que ele vai Delinear Aquela Aquela história Entendeu Aquilo tudo Ali dentro Do editorial De moda Entendeu Eu acredito Que com Esse tipo De Mídia social Aqui As agências Vão ter que começar A aprender A trabalhar Dessa forma Também O que é uma coisa Muito rara Aqui No Brasil Porque o que acontece Geralmente Já chega Tudo mastigado Já chega Tudo leialtado Para o fotógrafo Entendeu E aqui É um pouco diferente Aqui eu acho Que tem que deixar Uma coisa mais Fluir mais Deixar uma coisa A pegada criativa Um pouco Mais solta E virar uma coisa Mais autoral Entendeu Para o fotógrafo Poder Até mesmo porque Você está falando De milhares de imagens Durante um ano Então se você for Querendo brifar Todas essas imagens Você não Não vai sair do zero Isso aqui Entendeu Então acho que O grande obstáculo Das agências Com relação a isso Seria Essa parte Sabe O próprio cliente Também Entender isso Sabe É Na verdade Tem uma Cooperação Entre a agência E o estúdio Claro Então A gente parte De um processo De conversa Com a criação E a partir daí A gente Faz um trabalho Assim Bem objetivo Que é o que? Pegar o que a marca Quer nesse Período Pegar Momentos Por exemplo Vamos lá Halloween Que é o que Passou por agora Você viu que a marca De sorvete Sobre trabalhar Bacana Então assim É pegar coisas E ter essa conversa Com a agência Ou diretamente Até pelo cliente Fazer um projeto direto Com os caras E saber o que Que realmente Eles querem E a partir daí A gente Ter um trabalho autoral Para entregar um negócio Que é mais consistente Mais assim Não é aquela Cara de Produzido Não é uma coisa De enganação É um negócio Que realmente você vê Que tem a ver com você Ou não tem a ver com você Então ele vai atingir Muito bem o público-alvo Esse é o desafio E é uma coisa Que a gente acha Que é Que é muito bom Para a gente É uma coisa interessante De fazer É uma coisa Mais pensada Dentro desse contexto Os maiores exemplos De erros Estão cheios A gente vê um monte De coisa na internet De gente Que usou Fodshutter De banco de imagem Para ficar fazendo Fusão de imagem E alimentando Instagram E Facebook De cliente Justamente por conta disso Não tem Você acaba vendo Coisas Que não são legais A delimitação O querer Lealtar demais Tira O trabalho autoral Entendeu? A criatividade O autoral A coisa ficar Ter um fluxo Mais orgânico Fica uma coisa Mais natural Quando a gente diz Foto natural É uma foto Mais conceitual Uma coisa mais autoral Uma coisa Lealtada Essa é a pegada É a veracidade Que você consegue Conquistar Na minha opinião Os clientes Vocês têm uma Estou vendo que a galera Aqui curte tatuagem Todo mundo aqui Tem a tatuagem Menos eu Mas, por exemplo Eu acho que O cara tem um estúdio De tatuagem Ele vai trabalhar De uma maneira Mais legal Estou dando um exemplo Só, tá, gente? Se ele O meu estúdio É só preto e branco Por exemplo Só faço tatuagens Preto e branco Tudo mais Com traço japonês Ele pode trabalhar Isso de diversas maneiras Só pegando os tatuados deles Ou só trabalhando Textura, pele Tem diversos caminhos Para a gente trabalhar Isso aí De um jeito mais Que atraia Uma realidade Então, a gente acredita Que isso seja Um caminho muito legal Pela frente Pode vir Que está lá fora Já acontece Mas, no Brasil Ainda está um pouco cru Assim Brasília, então A gente não pode falar Tanto porque é governo Mas, a gente tem Coisas legais Por exemplo Cultural Tem ministério da cultura Educação Uma série de coisas Você pode trabalhar Isso com um veio Criativo também Sabe? Então, a gente Vê isso como Uma boa oportunidade De ir pela frente E, assim Com vontade de fazer também Além do nosso trabalho Que a gente já gosta muito Que é essa Que é entregar uma imagem bacana E tudo mais Bom, é isso Quem quiser conhecer mais O nosso trabalho Vocês podem olhar lá No Behance Inclusive A gente tem o Behance Que é Behance.com Barra Bulldog Estúdio Então, vocês podem dar Uma olhadinha por lá A gente tem um site também Não estou aqui com os cartões Mas, depois, a gente pode Dar aí para a galera Para a gente divulgar Enfim Alguém tem alguma pergunta? Enfim Uma discussão Para a gente conversar aqui? Está bem aberto Não Não gostaram do assunto Eu pouco acredito Desculpe, gente A minha voz não está muito boa Vocês tiram a fotografia Ou vocês só manipulam a fotografia Que vocês aproveitam? Não Lá no estúdio a gente faz foto E manipulação Está certo Aí o que eu ia perguntar Exatamente Se a concorrência Com as imagens Que vêm de bancos de dados Se elas geram um problema Para vocês Ou se isso acrescenta Como que isso interfere Na produção Na criação de vocês A utilização massiva De fotos vindas De bancos de imagens Na verdade É assim É uma faca De dois gumes Na verdade Ela ajuda muito A gente Às vezes Por conta de prazo Que a gente precisa construir Imagens x, x, x Daquele jeito E não tem tempo Para clicar Uma rua muito específica Uma loja muito específica Que a gente precisa manipular E misturar Um monte de imagem Mas do outro lado A gente perde Claro Assim Uma coisa que a gente Poderia estar fotografando Poderia ficar melhor E a gente poderia Render um pouco mais de dinheiro A gente perde Nesse lado também Então assim A gente tenta compensar A parte de grana Na manipulação É uma maneira Mas Quando é uma foto só De banco de imagem Atrapalha muito Claro O negócio Alguém mais? Não? Gostaram? Beleza Palmas Obrigado Fred Obrigado Antônio E aí Atrapalha muito z